Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 53 a 56 Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia chegaram a Genezaré e amarraram a barca logo que desceram da barca as pessoas imediatamente reconheceram Jesus percorrendo toda aquela região levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava e nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste e todos, quantos o tocavam, ficavam curados eu desejo que nesta segunda-feira com a qual nós iniciamos mais uma semana de trabalhos e vamos nos encontrar com muitas pessoas que exista também um encontro pessoal com Jesus e que nós também acorramos a Ele desejosos pelo menos de tocar na barra do seu manto como essas pessoas faziam como aquela mulher que um dia tocou na barra do manto de Jesus que nós também tenhamos esse desejo de ouvir a sua palavra de colher quase furtivamente as inspirações que o Senhor nos oferece a todos os dias que ninguém se afaste dEle ao contrário, todas as nossas atividades os nossos gestos, as atitudes profundas do nosso coração os desejos que temos nos conduzam ao encontro com Ele nos conduzam à liberdade de deixar-se tocar pelo Senhor que efetivamente transforma os nossos corações e quer fazer-nos pessoas renovadas diferentes melhores Deus quer fazer isso conosco queremos pedir essas graças para que essa semana seja toda ela de contato fecundo com nosso Senhor temos oportunidade de fazê-lo no encontro com cada próximo a oportunidade de fazê-lo na participação na Eucaristia na escuta da palavra na oração pessoal que ninguém jogue fora as oportunidades para estar debaixo do manto de Jesus durante esses dias na certeza de que Ele transforma a nossa existência mesmo quando eventualmente não faça curas externas mas a cura do coração é certamente garantida quando nós temos o contato com Ele é palavra de vida eterna e dizemos que nos dá para estar debaixo do coração Ele faz as câmpas e nos dá para estar debaixo do coração